Hey censuradas! Olha, o vídeo de hoje tá babadeiro, viu? Porque eu escolhi uma série lésbica de bastante sucesso pra vocês assistirem online gratuitamente. Opa, bom demais, hein? Então aproveita pra já deixar seu like nesse vídeo, assim eu sei que você gostou do tema e quer ver mais sobre ele por aqui. Ah, e tem mais! Pra deixar esse vídeo ainda mais especial, quem fica comigo até o final vai ter direito a uma dica bônus. Vamos lá? Abby gosta de mulheres. Bastante. Ela não tem problema nenhum em encontrar mulheres pra se relacionar. Porém, essa é a única coisa que vem fácil na sua vida. Porque quando se trata em lidar com problemas como ansiedade, família e dinheiro, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. E na amizade, então, vamos dizer que Abby não é exatamente uma grande amiga. Mas pelo menos ela tá tentando, vai. Ela é uma daquelas pessoas que diz o que quer e faz o que pensa. Ela sonha em se mudar de Chicago pra estudar os corais de Recife na Costa Rica, mas está sempre preocupada com algum trabalho ou até fracasso. Entretanto, com uma pequena ajuda de seus amigos, Abby começa a expandir essa sua ideia de liberdade. Easy Abby é uma websérie de comédia romântica voltada para as mulheres LGBTs. Ela retrata os anseios, as suposições e os momentos passivo-agressivos do mundo do romance, vistos através dos olhos da Abby, uma mulher sedutora que está apenas tentando sobreviver. A série Super Sapatão foi lançada em 2012 e conta com duas temporadas. Mas há alguns meses ela teve uma espécie de relançamento e, por conta disso, está fazendo maior sucesso na internet de novo. Por isso, eu resolvi trazê-la pra apresentá-la a vocês. Vai que alguma censurada ainda não conhecia a série, né? Além disso, eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo os links de por onde vocês podem assistir a essa série, seja aqui mesmo no YouTube ou em um streaming LGBT chamado Reverie, que inclusive eu já indiquei aqui no canal. É muito amor, né gente? A única notícia ruim é que, apesar de Easy Abby ter a opção de você ativar as legendas em português aqui no YouTube, infelizmente elas são legendas geradas automaticamente. Então, não são legendas muito boas, né? Vocês sabem. A proposta, se você não sabe ainda como ativar essas legendas, não perca tempo, já clica aqui no card que eu te mostro tudo, tá? Porque isso vai servir pra várias séries, vários filmes e vários vídeos que você vê aqui no YouTube. Inclusive, fora do YouTube também, alguns streamings. Então, vai lá, clica no card e aprende de uma vez. É super fácil, não precisa baixar nada. Bom, essa era a série especial que eu tinha pra indicar pra vocês, vocês, mas eu não poderia terminar esse vídeo sem uma dica surpresa, né? Que vai ser o bônus de hoje. E tem muito a ver com Easy Abby. Sabe por quê? Porque é um filme premiado da mesma diretora, a Wendy Jo Carton. Então, se você curtir a série, é muito provável que você também vá gostar do filme. Mas, antes de eu te contar tudo sobre ele, eu vou ficar super feliz se você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações. Afinal, eu já indiquei aqui no Censuradas centenas, centenas de dicas lésbicas e bissexuais pra vocês em mais de 600 vídeos, galera. E olha, eu tenho muito mais dicas pra indicar pra vocês, hein? Então, já se inscreve, já ativa esse sininho pra não perder nada, porque toda semana tem muita novidade. E aí, já se inscreveu? Já ativou o sininho? Então, vamos lá. O romance da vez é considerado por algumas pessoas como o primeiro musical de romance lésbico e ele não é recomendado pra menores de 16 anos por conter algumas cenas mais quentes. A trama conta a história de Jamie e Jessie e a sua amizade, que poderia ser amor. Jamie vai se mudar de Chicago pra Nova York, na esperança de se tornar uma atriz da Broadway. Já a Jessie está secretamente apaixonada por ela. Conforme o dia da rodança vai se aproximando, Jessie tenta deixar a Jamie com ciúme namorando outras garotas. Porém, esse seu plano vai sair pela culatra de uma forma, gente, que ela nunca poderia imaginar. E em meio a todo esse caos, as duas vão tentar crescer sem se separar. Este filme, com duração aproximada de uma hora e meia, se chama Jamie and Jessie are not together. Ou em português, Jamie e Jessie não estão juntas. Ele representa uma carta de amor para aqueles jovens romances que nunca esqueceremos, que envolvem amor e luxúria. Este longa metragem também está disponível através de streaming Reverie. E aí, censurados, gostaram das dicas de hoje? Em breve tem mais, viu? Então, continue me acompanhando tanto aqui como lá no Instagram. Por aí é só, um beijo. E já que você está aqui, por que você não clica nesse botãozinho aqui embaixo, seja membro, só para descobrir o que acontece. Lá você tem diversas opções de como estar mais por dentro desse canal ainda. Então vai lá que eu tô te esperando. Beijão!